Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Madrugada. Por que você riu? Fala rápido, então. Fala, quero ver se fala rápido. Não, fala que eu falei rápido assim, rápido. Não, continua agora. Quem faz e ri ao vivo. Pronto, a parte de bom modo risada. Quero ver se fala rápido, vai. Fala. Boa noite, madrugada. É, viu? É. Não é fácil. Galera, esse aqui é o novo Todd Snickers. Cara, e o novo Todd Twix. Vamos lá, segura a câmera aí, eu vou abrir. A gente vai fazer pouco o copo aqui, meu. Tá cedo ainda ainda. É, não dá pra tomar muito, né? Então a gente vai dividir a receita padrão mesmo. Vai, Bruna, satanita. Vamos lá. Ai. É, que é a dica pra você ficar brincante, né? Pra que isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Cores. Cheiros. Cor. Cor igual. Esse tem o cheirinho de amendoim. o Todd Snickers. É verdade. Né? Tem que ter mesmo. E o Twix. Vamos dividir aqui esse leite aqui, porque eu não tenho muito leite. O Twix tem um cheiro... De chocolate. Mas é um cheiro diferente. É... Vou ter que fazer a meia receita, viu? Mais ou menos... Meia receita. Então, vou começar aqui, ó. Piminhos. Acho que dá pra... Mais ou menos assim, pras coisas de leite. O que você acha, Paty? Acho que tá bom. Esse é o Snickers. Vamos começar por ele? Eu adoro Twix. Twix é meu chocolate preferido. A minha expectativa maior tá nesse. Vamos começar pelo Twix? É, então. É meu chocolate preferido. Junto com o Kit Kat. Ah. Então... É... Eu gostaria que fosse muito gostoso. Ai, ai. Calorias, boas são iguais? Vamos ver aqui a informação. Ih, caramba. A gente compra no Mercado Livre, aí... Os caras tamparam o bagulho aqui, hein? Que legal. Tem 75 calorias de semana, não é a mesma coisa? Esse é 75 também? É igual. 76. 76. É aquela coisa, né? Se quiser, faz um vídeo aí rapidinho. Não vai resolver. Não vai. Mercado Livre. Mercado Livre. É, nem liga pra gente. Acho que eu vou patrocinar nosso canal. Vamos ver. Nossa, olha. Ai, Twix é tão gostoso. Será que ele? Então, eu sei que não vai ser tão gostoso. Eu não sei como que isso aqui vai ser diferente do de caramelo, né? Bem, eu vou esmantar essa bagaça. Vou tomar os dois. Vou tomar os dois e depois você toma os dois e você toma os dois. Ó, primeiramente Twix, certo? Ó, tem os crocantinhos que sempre ficam, porque eu adoro, ó. Ai, aqui fica crocantinho e tal, não sei o quê. E aí, como é que vocês fazem? É bem muito escuro. O que você dá pra perceber na pele? Você tem que mexer e tomar, porque senão ele vai descendo tudo. Esse é Twix, né? Cara, é bom. Mas eu não sinto que eu tô comendo Twix. É gostoso. Eu sinto o gosto de caramelo, tudo. Eu ia tomar os dois, mas eu acho que é melhor ver a sua opinião também. Eu sinto que tem um gosto de caramelo, tudo, mas é gostoso. Tem um cheiro bem forte de caramelo. Talvez não tenha mais que o de caramelo. Mas não parece Twix. Eu não tô sentindo muito o gosto da bolacha, sabe? Do... Não é ruim, é bom, mas... Ele é diferente do de caramelo. Tem um tor de caramelo, não tem? Ele parece ser mais suave. Mas ele é diferente. Eu ia falar exatamente isso. Ele parece que é mais suave que o de caramelo. Eu prefiro achar o tor de caramelo do que esse. Porque a gente já conhece, claro, né? A gente tem um vídeo no canal do tor de caramelo, Paty? Ele tem, tem. Vê lá. Ele parece um pouco mais suave mesmo que o de caramelo. Embora tenha o sabor de caramelo. Quase como se tivesse um pouco de caramelo e... mamar água, né? E baunilha, talvez? Me parece isso, entendeu? O Twix. Limpar os berços. O que você tá aqui do olho? Tô... Limpando, né? Vamos lá. Agora o Snickers. Ficou bastante bolotinha. Nossa, o cheiro de amendoim, é? Esse lembra o Snickers. É? Esse é mais gostoso. Compensa mais. Nossa. Tem um... Acho que são... Sabe quando fica esses resquinhos, essas casquinhas de... Essa coisa, essa coisinha aqui. Ele é muito fiel ao Snickers. Essa coisa é marronzinha, tá vendo? Ele tem mesmo um gosto bem forte do... Não parece o Snickers? Essa coisinha... Essa coisinha marronzinha aqui, eu tô vendo? É uma bolotinha, né? Bolotinha. Que não dissolve direito, né? Meu, muito bom. Ele tem um gosto muito fiel ao Snickers. Essa parte aqui que tem o caramelo com o amendoim. É muito fiel. Esse parece o Snickers. É. Esse não parece o Twix. Esse não parece o Twix, mas ele é gostoso. Eu vou dar mais uma chance pra esse aqui, jogar um pouco mais de pó. Só pra... Só pra gente ter certeza aqui. Se não for pouco pó, né? Eu vou dar uma... Segura pra mim. Celular aí, please. Jogou um pouquinho mais. Eu coloquei mais ou menos igual nos dois, né? Então não deveria ser a falta de pó. Ele é mais... Ele parece que não tem um sabor tão forte. Tem muito pó, né? Pra pouco, né? Então... É. Mas ele é gostoso. Eu gostei também. Esse é o... Só que sim, em relação ao que é fiel... Sim, tô deixando ele mais forte. Tá deixando ele mais forte aqui pra ver se vai ser fiel, ó. De Twix. Quem gosta do... Do chocolate... Do Snickers... Pode ir nele com certeza, né? Não. Não resolveu? Segurei. O Snickers realmente é bom. É... Eu não compraria você de novo. Por que que eu não compraria você de novo, Sr. Todd Twix? Porque você tem um Todd Caramelo e ele é mais gostoso que você. Na minha opinião. Eu não sei. Eu achei esse de caramelo muito parecidos. Eu achei o caramelo mais... Qual que é esse? Esse é o... É o Twix. Fica tava quente. Desculpa. Um Snickers. Um... 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 Esse vale a pena comprar, você acha? É, eu prefiro o Todd... 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 Todd Snickers com o Todd Caramelo e não o Todd Twix. O Todd Twix eu não gostei muito porque eu achei ele muito, muito suave. E o Todd Caramelo, pra mim, é a coisa mais perfeita que a Todd criou. Então, por que? Eu não vejo sentido. Parece que é tipo uma coisa aguada, sabe? É... O Todd Twix, pra mim, não é... Já... Assim, se não existisse o Todd Caramelo, eu comprei o Todd Twix? Não sei. Talvez. Porque aí eu prefiro o Todd normal. Ah, você está aqui, ó. Eu prefiro o Todd Caramelo. Ah, ele é edição limitada. Foca. Pode falar foca, né? Enfim. Foca. Então, ele é edição limitada. Tem que fazer litros de estoque disso. Eu prefiro você do que esse. Se quiser ver o vídeo do Todd Caramelo, procure aí no... No... No coisa. Mas já adianto que a gente adorou, amou e deu nota 10. Certo? Considerações finais. Snickers, pra mim, nota 9 a 10. Assim, tipo, muito fiel, muito bom. Todd Caramelo, 10. Eu dou um 6, 7 pra esse daqui. Essa é a minha opinião pessoal. E você, qual que é a sua opinião pessoal? É, eu achei, como eu falei, eu achei o Snickers muito fiel. O Twix é gostoso, mas não remete ao Twix. Não remete. É verdade. Mas eu repetiria o Caramelo original ou o Twix. Porque eu não gosto muito do gosto de... De amendoim? De amendoim? Porque a Patrícia não gosta de Snickers. É questão de paladar. Não, pelo amor de Deus. Então, ser fiel. Não, é fiel, pô. Pelo amor de Deus. Snickers é muito, muito além. Só que eu não gosto muito desse sabor forte de amendoim, desse chocolate. Gente, vocês conhecem alguém que não gosta de Snickers? Não tô dizendo que eu não gosto. O Rafa vai ver esse vídeo. É, então. Mas, é... Então, eu preferiria os outros que têm mais gosto de caramelo do que esse que é um gosto de amendoim. Embora eu amei amendoim. Vai perder. Podia ter no canal no YouTube dois tipos de like. Um pro Pablo e um pra Pati. Aí eu pediria pra dar dislike no seu. Então, essa é a nossa opinião, tá? É muito fiel a Snickers, tá? Não é nada, na minha opinião, fiel a Twix. Porque, assim, se eu tomo isso aqui, de olho vendado, ah, é um novo produto e tal, não sei o quê, eu falaria Snickers. Eu falaria isso. Se eu não falaria que era Snickers, eu falaria um tipo chocolate com amendoim, mas remete o Snickers. Ele tem aquele gosto de Snickers, sim. Esse aqui, eu não consegui achar o gosto de Twix. E, pra mim, esse é um dos melhores do mundo. Vamos encerrar o vídeo. Cuida do nosso canal, se inscreva, compartilha. Dá um like pros dois, viu? Mesmo que a Pati é meio... Não gosta dos Snickers, sabe o quê? Você não gosta dele puro, assim, de comprar, assim, comer um Snickers? Eu vou preferir outros chocolates, sem dúvida nenhuma. Eu sei qual que é que ela vai preferir.